Oi meninas, oi meninos, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim aqui criar pra vocês um vlog na maior loja da Cacau Show e se vocês quiserem conferir é só continuar, assistindo ao vídeo, vamos lá? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não se esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal. Acho que todo mundo aqui conhece a Cacau Show, que é uma das lojas de chocolate mais gostosas desse Brasil. É uma delícia e essa loja específica fica no Grande Plaza Shopping e ela é gigantesca e tem várias coisas muito legais que eu quero muito mostrar pra vocês. Pra começar essa parte de Lacreme, que é um chocolate típico da marca, é uma fabricação própria deles. É muito gostoso, ele é chocolate de leite e tem vários tipos. E, pelo decorrer de toda a loja, tem essas rodas gigantes de chocolate que chamam ainda mais atenção porque fica a coisa mais linda. Dentro da loja também tem algumas partes temáticas, como essa que eu estou gravando, para presentear e para compartilhar. São kits de chocolate pra você dar de presente e pra você compartilhar com seu namorado, com sua família, com seus amigos. Tem também esses incêndios no meio da loja com várias ideias pra você presentear. Inclusive tem rosa de chocolate, ursinho de pelúcia, sem contar que a loja é toda bonita. Ela tem esses guarda-chuvas com lâmpadas amarelas que deixam o ambiente muito aconchegante e muito bonito. Nessa parte tem canecas com bombons de chocolate dentro, são bombons sortidos que você pode colocar. Tem também caixa de chocolate, tem a opção Para Mim e a opção Outlet, que são chocolates mais baratos. São chocolates unitários, são chocolates de vários tipos. E esses aí que eu estou mostrando, eles ficam nesses recipientes e você chama uma funcionária pra pegar pra você. Você pode escolher, cada um sai por R$2,50 e você pode pegar um de cada, provar todos. É uma delícia, galera. E essa loja, ela é sensacional. Pra quem acha que essa loja é só uma loja, tá muito enganado. Ela é também cafeteria e gelateria. Tem um espaço pra você deixar as suas crianças e ela é muito bonita pra tirar foto. Na parte da gelateria tem esses gelatos de massa que você pega no copinho. O menor copinho é R$11,00 e você pode escolher dois sabores. E tem também os picolés. Olha esses picolés, dá água na boca só de olhar. E para os dias mais frios na cafeteria, além de café, tem bolos, doces, donuts, brigadeiros. Tem muita coisa. E a loja toda, ela é escrita a LED, então deixa o ambiente muito gostoso, muito bonito mesmo. Eles também tem outros chocolates próprios. Esse bendito cacau é muito gostoso. Aí tem um pouco mais das camecas para presente que eu gravei pra vocês, que eu achei muito, muito bonitas. Tem também essas caixas transparentes que a pessoa recebe o chocolate. E esses tem licor dentro, então é uma delícia. Eu sou apaixonada por chocolate assim. E essa é a parte infantil, que é Choco Monstros. Além de você comprar o chocolate, você pode comprar uma pelúcia se você for presentear uma criança. Chocolate e bichinho de pelúcia é tudo de bom pra uma criança. Tem a parte miau, tem a parte belas, tem várias, várias coisas. É muito, muito legal. Tem bichinhos como macaquinhos, porcos, pinguins e etc. E nessa própria parte você pode deixar o seu filho ali, porque tem alguns puffs que o seu filho pode ficar se divertindo e comendo as coisinhas da Cacau Show. E essa parte de criança é muito bonita pra tirar foto também. Tem arranhador de gatinho pra ficar temático, tem espelho, tem a partezinha do zoológico, tem a partezinha de monstros. É muito legal. E pra finalizar, esse cartão que você pode presentear alguém, ele vem com um bombom dentro, ele custa 2 reais. E aí você escreve a mensagem pra pessoa especial que você tanto gosta. Nesse dia eu e minha mãe tomamos gelato e tava muito gostoso. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Um big, big, big beijão e tchau, tchau.